Júnior e Julho Jumira Fino Jumira Fino Jumira Fino Jumira Fino Oh, ai menina Aí está ele, Scripton 5 pauzinhos para a próxima pago umas imperiais Abraço, grande moxa Grande Scripton, obrigadão aí, mano Obrigadão aí pelos 5 paus Donation Este mês ainda é mais importante Todos os meses são importantes, obviamente Mas este mês é especialmente importante Porquê? Pelo simples facto E aliás vocês já sabem Porque eu já partilhei também nas redes sociais Que é o fator dos servidores portugueses Na Moxa Pro League Mas Já lá vamos, já lá vamos essa parte Basicamente Mas Resumindo aqui um bocadinho De uma maneira um pouco mais rápida Basicamente Quase toda a guita que eu fizer este mês É para tentar meter Mais uma máquina de servidores portugueses Na Moxa Pro League Ainda não sei bem Como é que isso vai ser possível fazer Depende também do Um bocado da guita que eu Que eu conseguir fazer na stream este mês Vou até Tentar streamar Tipo o máximo que eu puder Para ver Se faço o máximo de De dinheiro Seja em donations Seja em anúncios Em subs e tudo e mais Alguma cena Portanto este mês É tipo É mesmo daqueles meses Que tipo Que preciso É mesmo preciso um bom apoio Porque tal como eu disse Eu consegui Meter do meu bolso Consegui arranjar uma máquina Uma máquina de servidores portugueses Neste momento na Moxa Pro League Já é possível Jogar em servidores portugueses Mas Só na Pro Division E na Division 2 Porquê que eu preciso de ajuda? E através dos subs E obviamente que está tudo ligado Porque como vocês sabem Eu trabalho só Tipo o meu trabalho É tudo aquilo que eu faço no gaming É o meu ganha-pão Seja stream Eventos Tudo e mais Alguma cena Portanto está tudo ligado Praticamente aquilo que eu vou fazer é E para vocês perceberem Minimamente O porquê de eu pedir ajuda Lá na subscrição Da Da Faceit Da Moxa Pro League Muito possivelmente Aquilo que eu vou ter de fazer é Para ter outra máquina De servidores portugueses Na Faceit O git que eu fizer Talvez aqui na stream Não sei até que ponto É que vai ser suficiente Ou não Até porque Nós temos de alcançar Pelo menos 100 subscrições Na Moxa Pro League Neste momento tem tipo 8 Acho que é 8 Se não me engano E também foi lançado Há pouquíssimo tempo Mas até posso conferir Eu acho que é Da última vez Eu acho que estava Com um 8 Demora sempre Uma beca Neste momento Tenho Tenho 8 subscrições Aqui na Moxa Pro League Basicamente Nós para termos Uma segunda máquina Eu tenho que ter Pelo menos 100 subscrições 100 É tipo Eu próprio Quando estive a falar Com os gays da Faceit Eu perguntei Ok Obrigado Tipo Através da Gita Nós conseguimos Meter uma primeira máquina Foi eu a injetar mais dinheiro Outra vez E eu perguntei Ok Mas eu quero ter Tipo os servidores PT Em todas as divisões Em simultâneo Porque eu sou Tipo daqueles gays Toda a gente sabe Que eu não faço Não há discrepância Entre pessoas Estou-me a cagar Se tu és da Pro Se és da 4 Da 3 Eu trato toda a gente Por igual E não acho Acaba por não achar Justo Só uns terem excessos Mas Imaginem que eu meto Por exemplo Neste momento Servidores portugueses Para a divisão 4 Às vezes tem tipo 4 ou 5 jogos Em simultâneo Depois as outras divisões Começarem a jogar O resto da malta Não vai ter Porque aquilo são tipo 8 ou 9 Em simultâneo E é muito complicado Fazer essa gestão Por isso é que nós Precisamos de outra máquina Então Para concluir um bocado Aquilo que eu estava a dizer É Todo o dinheiro Que eu fizer este mês Em donations A subs Anúncios O dinheiro total Da Twitch Porque nós recebemos De várias maneiras Se tivermos Muita malta E tipo Cada vez que vocês Entram nos canais Passam aqueles anúncios Quanto mais pessoas Nós tivermos a ver Acabamos por receber Mais dinheiro em anúncios Temos a parceria O meu A minha cena de partner É o 50-50 ainda Não é Ainda Há streamers Que já tem Tipo os valores alterados Tipo 60-40 Ou 70-30 Mas eu ainda tenho Tipo Aquele plano básico Do 50-50 Portanto Recebo sempre a metade Por exemplo Dos subs que vocês dão E tudo mais Todo esse dinheiro junto Tipo donations Subs Anúncios E o caralho Eu vou pegar nessa merda E vou Injetar em subs Para nós alcançarmos aqui Tentar alcançar O objetivo Do Shen Para nós termos Mais uma máquina Para termos Duas máquinas E termos Os servidores portugueses Em todas as divisões Este é tipo É o plano É o meu Objetivo Para este mês Tipo O resto Que se foda Estou-me a cagar Também já estou Habituado a perder dinheiro Portanto está-se bem O que é Conseguir fazer isto Para toda a gente Jogar em Servidores portugueses Arranjar essa solução E daí Já que estávamos a falar Sobre isso Então mais vale Começarmos já A falar sobre as coisas Sobre as coisas Da Mucha Pro League Foi lançado o botão Foi lançado o botão De sub Que é basicamente Isto que estamos a falar O que é que oferece O botão de sub Epá Como vocês podem calcular Eu não posso dar mais dinheiro Do meu bolo Simplesmente não o tenho Porque já há meses Em que por mais eventos Que eu faço Eu fico a perder dinheiro Depois Tendo em conta Tudo aquilo Que eu tenho que dar De volta de prémio Eu acabo por ficar A perder dinheiro Muitas das vezes Ainda para mais O mês anterior Foi tipo Streamei Seis dias Foi seis dias Que eu streamei Foi cinco ou seis dias Que eu streamei Tive boia de eventos Uma data de eventos Para fazer E foi Foi praticamente Impossível Eu ter um tempo Para estar em casa A streamar Infelizmente Mas Este mês Sou capaz de ter Um bocadinho mais de tempo Se bem que já Já me tentaram Fechar aí Para uns quantos torneios Muito possivelmente Hoje é dia Hoje é dia dois Na próxima Olha Daqui a uma semana Vou estar A apanhar o avião Para ir para a Espanha Para um torneio Em Espanha Convidaram-me Para fazer o Convidaram-me Para fazer o torneio Como é que se chama Aquela treta Em Punto Umbria Que é a Dex Village É tipo uma viagem De finalistas Que vai ter Vai ter uma arena Gaming E tudo mais Portanto muito possivelmente Boemal está aí Que vai Mais nova Que vai estar Nessa viagem De finalistas Eu também vou lá estar São três dias Acho que À partida Ainda acho que Isso ainda não está Bem acertado Mas À partida O torneio será Dia nove Não Será dia dez e onze Eu vou para lá É suposto eu ir Tipo no dia nove Estar lá Depois de dar caso No dia dez Ou no dia onze Vamos ver se encontra Alguém conhecido Ou não Pá Há tanta coisa Sei lá mano Há tanta coisa Que vai acontecer Putaria Pum 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 Aí está ele Bom puto Jesse Muito obrigado Sejam todos bem vindos Trinta e quatro pessoas Esta merda não está Andar para baixo Isto não está Andar para baixo Pá Mas há Sei lá Há tanta 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 Coisa Que vai acontecer Que vai acontecer Que vai acontecer Que vai acontecer Mas não quero saber Hoje eu não vou Sozinho Para cá Bora Bora O que estamos a fazer Hoje Puto Hoje é tipo Aquela stream Do return O return Tudo bem Estás a ver Hoje não há jogos Para passar Estamos simplesmente Aqui a falar Uma beca Sobre o que é Que se passou Também durante o fim De semana O que é Que se vai Passar Aquilo que eu Pelo menos Que eu já posso Que eu já posso Falar E pouco mais Vou fazer uns Pop flash E depois com a malta Depois falarmos Isso tudo Sobre o fim De semana E fazer aquele Giveaway Deixa-me só ver Aqui um bocadinho O chat Que entretanto Esta merda Não estava A passar Automático TRN Faz lá Uma limpeza Na divisão Pro E isso já está A ser tratado Meu puto TRN Eu não consigo Fazer tudo Ao mesmo tempo Muxa Eles contra Liquid Na blast Era uma boa Réplica Sim Mas eu acho Que ainda Falta ali Qualquer coisa Né Meu puto Botata Kpw Então muxa Como estão as cenas Está tudo riso Graças pelos servidores PT Obrigado 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 PT Servas Bora Bora Nem mais Nem mais Passa aí Um anúncio Os anúncios Não dão um caralho Os anúncios Aqui da Twitch Não dão nada Salve Meu grande Muxa Aí meu puto Démonos Mano Eu no domingo No sábado Não No sábado Não Mas no domingo Puto Eu queria mesmo Pai Aliás Eu e o Moreira Estávamos a fazer Boé força Para ir ter com vocês Mas a grande questão É que depois Engrupiram-nos Para fazer o showmatch E nós fomos obrigados A ficar lá E por isso é que Não fomos ter com vocês Mas obviamente Que eu peço desculpa Fica em clara Dúvida Para Dívida Não é dúvida Em dívida Para com vocês Tem que ir Tem que ir ter com vocês Aí a Coimbra Mano Quando se dá premium Na liga Ficas premium Na face E também Não Moputo VSK Como é que estás Moputo Pelo server A partida Não A partida Não O que são A subscrição No face Eu vou explicar Então Vamos Vou Vou explicar A parte aqui Dos subs Para já Da Muxa Pro League Para Para Vou tentar Ser claro Basicamente O que é que Aconteceu Na Muxa Pro League Nós implementamos O botão De subscrição Que é este botãozinho Verde Que vocês veem aqui Pá Isto é basicamente Como acontece em todos os outros lados Da face it normal E tudo mais Fazes a subscrição Podes fazer Mensal Tipo Quatro meses Bi-anual Que são os seis meses E anual Que é o ano todo O que é que Logo Subscrevendo O que é que tu ganhas logo Ganhas estes dois emojis É pá Que isto é cagativo Foi tipo uma cena Que a própria face it me pediu Que era tipo Obrigatório termos Que é Um badge Que é Toda a malta Que dá sub Aqui na Na Muxa Pro League Automaticamente Dentro dos nossos subs Ficas com este badge E depois no chat Podes spamar estes dois É a bandeira portuguesa E o ícone Da Muxa Pro League Pronto Tu fazes a subscrição Seja de que maneira for Mensal Bi-anual Anual De quatro em quatro meses Tu ganhas estes emojis E o badge Certo Pronto Isto é o que tu ganhas Com a subscrição Qual é o objetivo Da subscrição Chegarmos Alcançarmos As 100 subscrições Para termos Para a própria face it Me dar Mais uma máquina Para termos Mais servidores portugueses Isto para quê? Para todas as divisões Que nós temos A Pro Division 2 Division 3 E Division 4 Terem servidores portugueses E ainda para mais Agora vai aparecer Também uma liga Intermédia Porque o fosso É muito grande O pessoal da 2 Está a ter O pessoal que sobe Da 2 para a Pro Está a ter um aproveitamento Muito curto Então eu vou lançar No dia 15 de Abril Vai arrancar uma liga Intermédia Que até vai ser Intermediate Mas pronto E são outros 500 Ok Então Tu fazes a subscrição O real objetivo É Ajudar a Mucha Pro League A ter servidores portugueses Em todas as divisões Neste momento Só podes jogar Em servidores portugueses Na Pro Division E na Division 2 Porquê? Porque se eu meter Em todas Como é um número limitado Imagina que por exemplo A Divisão 4 Tem 5 jogos Ou 6 jogos E a Divisão 3 Tem 3 jogos A Divisão 2 E a Pro Division Já não tem servidores portugueses E por isso É que nós precisamos Das 100 subscrições Para nos darem A segunda máquina Para nós conseguirmos ter 18 servidores portugueses Disponíveis Em simultâneo E toda a gente Conseguir jogar Em servidores portugueses Ao mesmo tempo Pronto Esse é o verdadeiro Objetivo Portanto Já sabemos Já expliquei Qual é o objetivo Da subscrição Já expliquei O porquê O que é que nós Queremos fazer Com esse dinheiro Entre aspas Que é injetado A meias Na Face E em nós Para Através da subscrição O dinheiro Que eu ganho Quer pela stream Quer aqui Pela Mucha Pro League Porque aqui também Aqui aliás Até é diferente Aqui É 40 Eu recebo 40 das subscrições E a Face Recebe 60 Por isso é que nós Precisamos de 100 Subscrições Aqui Para Com o dinheiro A própria Face E aquilo que eu fizer Nós conseguirmos então Comprar a segunda máquina Basicamente é esse o plano E eu Não tenho problemas Nenhos em dizer Até porque também Não há qualquer tipo De problema Sempre fui muito preto No branco E está-se bem Não há problema com isso O que é que eu criei? Ou seja Eu pensei O que é que eu posso fazer Que seja apelativo Para as pessoas Fazerem subscrição Era aquilo que eu estava a dizer Eu já meto dinheiro Toda a gente sabe O dinheiro que eu faço por mês Ou na stream Ou nos eventos Ou o caralho Não diga 100% Porque eu também preciso de comer E pagar as contas em casa Algum Ou grande parte É para pagar isso Mas Há dinheiro que eu dou mensalmente Aqui para a liga Toda a gente sabe Né? Em termos de prémios E tenho que pagar De 15 em 15 dias E tudo mais Olha até que tenho que pagar Agora a última Da Pro Division Que ainda não paguei Que acabou agora No dia 1 Ainda não paguei E ainda tenho que Fazer os pagamentos Por Paypal Então o que é que acontece? Como eu não tenho Mais dinheiro Para dar do meu bolso Se não qualquer dia Anda Qualquer dia? Não Já anda a fazer isso Desde o início Pagar para termos a liga E tudo mais Mas já estou Estourado até ao Tutan Neste momento Não consigo Suportar mais custos Entrou a For Gaming Que deu produtos E a For Gaming Foi uma das marcas Que começou este projeto Conosco Voltou agora A trabalhar Conosco E então Deu Olha Muxa Nós temos aqui Produtos Distribui Da forma Que tu achares melhor Faz como tu quiseres Olha 5 disto 5 disto 5 daquilo Tal Então se é 5 De cada Nós conseguimos Asegurar Pelo menos 5 meses De produtos For Gaming De maneira A tornar Minimamente Apelativo É o máximo Que eu consigo Criei Este hub De 2x2 E de 1 Contra 1 Mas só Para o pessoal Que é sub Ou seja Só quem é Subscritor Aqui na Muxa Pro League É que pode jogar Aqui neste Neste É pá De momento Como há pouquíssimos Chaves Ainda não há jogos Pá Estamos ainda No início Obviamente que Está longe de ser o ideal Cá está Por exemplo Os prémios Do 1 contra 1 É O primeiro lugar For Gaming Que é o teclado Da For Gaming Que é o Garro da RGB E o segundo lugar É os headphones Que é o Esperana 7.1 Este é E depois é Os Faceit Points Distribuídos Até ao décimo lugar No hub De 2 contra 2 Isto é É aquele hub Que vocês podem jogar Podem dar Que o solzinho Ou em party Com mais um amigo O único produto Que eu já tinha disponível Era o Sampa XL Que é aquele Mousepad Weather Grand Que tipo de Podem meter por baixo Do Do teclado E Ao mesmo tempo Que dá Mousepad Põe também Por baixo Do teclado Assim é Que é Aquele bué Grande Que é o XL Vai então Para o primeiro lugar E depois Do segundo Até ao décimo É também Faceit Points E uma das coisas Que eu por acaso Acho que nunca agradeci Que foi No início O hubo é da malta Que me deu Faceit Points E eu Estava naquela Tipo Foda-se Onde é que eu vou Encaixar Faceit Points O que é que eu vou Dar Faceit Points Tendo em conta Que nós Metemos um bocado Pausa Nas Night Cups Porque Não temos o controle Não temos o controle Absoluto Nas Night Cups Por isso é que nós Metemos uma pausa Mas em breve Eles vão apresentar Vão dar o full controle A quem é o organizador E nós vamos voltar Com as Night Cups E vamos entrar Com Gita A partida Já tenho aí Mais ou menos A palavrado Um Um novo patrocinador Que quer entrar Com dinheiro Para Para as Night Cups Vai ser uma cena Não muito grande Porque as Night Cups É aquilo em que jogas Tipo Sei lá E em 3 ou 4 horas Está feito Mas pronto Também vai ser Para toda a gente Por norma As Night Cups É tipo Os grupos de amigos A malta que joga Mais para a palhaçada E tudo mais Ser premiada Aí com uma guita Mais que não seja 10 pauzinhos Para cada um Foda-se É mais do que mel Sem dúvida Portanto Era aquilo que eu estava A concluir Estes dois Abs São exclusivos Para subs Que é o 2 contra 2 E 1 contra 1 Para já Ainda não há jogos Inclusive até Há pessoas que Já deram sub Mas ainda não entraram Em ambos Em ambos os Usados Portanto A ver se Põe chamo um bocadinho A atenção E está-se bem Os outros Continua tudo igual Basicamente Tem o 1 contra 1 Que não tem prémios Isto agora Também está aqui Este update Antes de entrar No hub Conseguem logo Ver os prémios Que existem Aqui vem os Faceit points E quais é que são Os lugares premiados Mas basicamente É isso Neste momento Tipo a grande novidade É sem dúvida Os servidores portugueses E o objetivo Passa a ser Todas Todas as divisões Conseguirem jogar Em servidor português Transcrição e Legendas